Que merda! Eu acreditava tanto em você! Eu não acredito que tá fazendo isso comigo! Eu tô sofrendo de ter que bater em você! Eu não acredito que eu vou ter que assistir você morrer! Você vai ter que morrer no meu lugar! Tamaki! Reka, você era um modelo pra mim. Socorro! Reka! Você tá bem, Tamaki? Reka! 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 Ah, 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 ah.